Quero abordar um assunto de interesse universal Importante e primordial para o futuro do mundo Pois se amanhã quisermos ter segurança Devemos dar à criança nosso afeto mais profundo Vamos tratar com carinho nossos anjinhos da terra Não batendo na criança podemos ter a esperança De evitar mais uma guerra Temos dever de paciência É profunda compreensão Dar estudo, educação, exemplo de humanidade Pra que a criança não sinta nenhum temor Desconheça o rancor O ódio e a maldade Vamos tratar com carinho nossos anjinhos da terra Não batendo na criança podemos ter a esperança Evitar mais uma guerra A criancinha de hoje Amanhã estará crescida Independente na vida Escolhendo seu caminho Sejamos justos Sejamos justos que ela também nos será Nossos passos guiará Quando estivermos velhinhos Vamos tratar com carinhos Vamos tratar com carinho nossos anjinhos da terra Não batendo na criança podemos ter a esperança Evitar mais uma guerra Não batendo na criança Não batendo na criança Não batendo na criança Seja, não batendo na criança